Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos saber as informações desta manhã com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniel. Olha, por enquanto, o presidente em exercício da República, Michel Temer, não tem compromissos oficiais previstos na agenda para esta sexta-feira. E, bom, Daniel, a exoneração de Henrique Eduardo Alves, do cargo de ministro do Turismo, foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Ele havia pedido demissão ontem e, em carta enviada ao presidente em exercício, Henrique Eduardo Alves afirma que o momento nacional exige atitudes pessoais em prol do bem maior. Diz que a ideia é não causar constrangimentos ao governo e que agora vai enfrentar as denúncias com serenidade e transparência. Henrique Eduardo Alves é citado em dois inquéritos na Operação Lava Jato. O presidente em exercício, Michel Temer, também escreveu uma carta a Henrique Eduardo Alves em que agradece a lealdade e a dedicação do agora ex-ministro à frente do cargo. Diz que a sua passagem pelo ministério foi importantíssima e também que o seu legado será longo. Quem substitui Henrique Eduardo Alves no ministério é o atual secretário executivo da pasta, Alberto Alves. E, olha, Daniel, ontem o governo anunciou a expansão do FIES, anunciou 75 mil novas vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil para o segundo semestre deste ano. Uma das novidades aí é a ampliação do teto para a participação no programa. Vamos ver na reportagem. A estudante Aline Rocha está no terceiro ano de jornalismo numa universidade particular de Brasília. Ela tem uma bolsa de 50% financiada pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As taxas de juros são muito pequenininhas, então dá para a gente, depois que eu me formar, por exemplo, ter a chance de eu quitar a minha faculdade de uma vez, assim, quitar a dívida. Então, eu acabei vendo que ele é bem vantajoso. Uma portaria assinada nesta quinta-feira no Palácio do Planalto vai permitir que mais estudantes possam financiar os estudos. O FIES vai oferecer 75 mil novas vagas para o segundo semestre deste ano. O investimento é de 450 milhões de reais. Depois da equação que resolveu os principais problemas orçamentários e financeiros do Ministério da Educação, vale destacar que do corte de cerca de 6 bilhões de reais, pouco mais de 6 bilhões de reais, que foi praticado pela gestão anterior, o presidente Temer tinha tomado já a decisão e já foi anunciada publicamente de repor algo em torno de 4 bilhões e 700 milhões de reais, o que permitiu a continuidade das políticas públicas, inclusive a oferta dessas 75 mil vagas. A principal mudança nas regras do FIES para este segundo semestre é a elevação do teto de renda para conseguir o financiamento. Antes, o candidato teria de ter, no máximo, uma renda bruta mensal por pessoa na família de dois salários mínimos e meio. Agora, essa faixa de renda passou para três salários mínimos. O que permitirá que mais beneficiários e de famílias que precisam do FIES possam ser atendidos. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que a educação é uma prioridade em seu governo. Eu quero cumprimentá-lo, meu nosso filho, por essa iniciativa, por essa belíssima fórmula encontrada que amplia a ideia de que nós estamos voltados para privilegiar a educação. Espero que você não pare por aí, que, na verdade, amplie ainda mais os trabalhos da educação, que nós sabemos que isso é fundamental para o país. Bom, as inscrições para o FIES vão de 24 a 29 de junho. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010, terá alcançado uma média de 450 pontos nas provas, além de não ter zerado a redação. Daniele? Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. O governo vai enviar ao Congresso Nacional uma revisão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. A afirmação foi feita pelo ministro do Planejamento durante a audiência na Câmara dos Deputados. A LDO diz como deve ser elaborado o orçamento anual e traz a lista dos gastos mais importantes e as metas do governo. O governo vai enviar ao Congresso Nacional, nas próximas semanas, uma revisão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, com mudanças na meta fiscal e na previsão de indicadores econômicos para 2017. O projeto atual, enviado em abril pelo governo afastado, autoriza déficit primário de até 65 bilhões de reais e prevê crescimento do produto interno bruto em 1%. Na revisão da LDO, o governo vai excluir a previsão de arrecadação com a CPMF. O projeto que recria a contribuição ainda está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Dentro deste novo método que nós estamos utilizando para estimativas das variáveis fiscais, nós não consideraremos na receita para 2017 projetos que não estejam aprovados. Então, no caso da CPMF em particular, nós retiraremos isso da estimativa, uma vez que ainda não está aprovado, salvo se houver aprovação. Mas, como ainda não está aprovado, esta é a metodologia que nós adotamos já para 2016 e passaremos a adotar isso para todos os anos. Nós trabalhamos com uma receita realista, apenas será considerado como receita aquilo que estiver efetivamente em implementação e em execução. O ministro também defendeu a proposta de emenda à Constituição, enviada nesta quinta-feira ao Congresso Nacional, que cria um teto para o crescimento dos gastos públicos. Diogo Oliveira afirmou que, se aprovada, esta proposta não vai reduzir as despesas mínimas de saúde e educação. O grande mérito desta PEC é que ela não limita o que você pode aplicar em um ou outro, mas a discussão da despesa pública será realista. Nós temos um orçamento de X para gastar. Nós podemos gastar metade de X para a despesa A, dois terços, o quanto for decisão deste Congresso Nacional. Entretanto, é preciso ter a clareza que isso é uma decisão, isso é uma escolha dentro de um universo possível. O ministro-chefe da Casa Civil se reuniu com empresários em São Paulo e falou sobre as estratégias para a retomada do crescimento no país. Durante o encontro, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, reforçou aos empresários que o governo já trabalha para a retomada do crescimento. E uma das estratégias é reforçar as parcerias com o setor privado e aperfeiçoar o trabalho das agências reguladoras. O ministro disse que o governo trabalha para promover reformas em várias áreas de destaque para resolver o déficit das contas da Previdência, ajustar as contas públicas e melhorar a distribuição do bolo tributário entre União, Estados e Municípios, principalmente do ICMS. Todos temos que ter a fórmula para a sustentabilidade do sistema. Se não for necessário mexer em nenhum dos itens que são questionados, que bom, só me mostram que o sistema é sustentável. O que a gente, na dúvida, é o que eu falei ali. Na dúvida, a gente olha a janelinha para ver os países que têm o mesmo, o maior nível de desenvolvimento do nosso, e como eles resolveram esse problema da Previdência Social. É assim que nós queremos resolver o nosso problema. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.